Meu nome é Estela, Estela Márcia, eu faço curso aqui na mobilidade de Belo Horizonte e a minha professora é a Aline. Bom, bem jovem eu queria fazer o curso de veterinária, só que ficava muito caro para mim e aí eu desisti, fiz outras coisas, eu trabalhei durante a minha vida interna na área administrativa, nada a ver com veterinária. Eu tenho animal em casa, a Belinha, que é uma filha para mim, mas a intenção era realmente trabalhar, até porque eu estava desempregada. Agora, quando eu vi na internet esse curso de auxiliares de veterinária, eu não pensei duas vezes. Já vim aqui, fiz a matrícula, conversei, fiz a matrícula e gostei muito, achei um curso muito bacana, a gente aprende muito. Cada dia que eu fazia aula, mais me interessava, mais eu gostava. A minha prima, o cachorrinho dela adoeceu e eu ajudando ela a procurar um veterinário lá na área, lá perto. Então, ela levou o animalzinho dela lá, cuidou, no dia seguinte, já ficou internado porque marcou uma cirurgia, correu tudo bem, o animal está ótimo. E quando eu fui fazer o estágio, que justamente por eu estar desempregada e ficava mais fácil para mim fazer o estágio onde eu não precisasse gastar com o transporte, eu fui lá. Tanto que na época, ela é a veterinária da clínica, ela estava de férias, ela não, eu não pude nem fazer o estágio com ela. Aí depois, quando ela voltou de férias, ela falou que eu podia fazer o estágio lá com ela e com isso, aí eu mostrei meu material para ela. Ela gostou muito das aulas, eu estava só no primeiro módulo, não tinha entrado no segundo módulo ainda. Ela gostou muito, falou que a gente tem muita matéria, que as matérias são muito boas e foi onde eu fiquei e estou lá até agora. Eu ajudo ela muito no bloco cirúrgico, partos, castração de macho e fêmea e tem também o banho e tosa. Até no banho e tosa também eu já ajudei, apesar de eu não ser a minha área, entendeu? É aquele trabalho de cuidado mesmo, cuidado da enfermeira, cuidando do animal. É muito gostoso. Ah, estou mais tranquila. Eu saber que eu vou levantar e tenho um lugar para trabalhar e o curso que eu fiz, nossa, é muito bom, é maravilhoso. Então, quando ela me contratou, eu chorei de alegria. Foi muito bom, foi muito emocionante mesmo. Eu estudei muito, chegava em casa e estudava. A aula é uma vez só por semana, eu acho até pouco, podia ser mais, porque o curso é muito bom. Aí eu chegava e estudava, então assim, eu me dediquei e agora eu estou colhendo a dedicação. Então, mudou muito isso. É pé no chão mesmo e estou mais tranquila agora, porque eu fiquei muito tempo desempregada. Foram três anos. É difícil, é complicado. E de repente você consegue um trabalho dentro daquele curso que você estava fazendo, que você nem imaginava que existia. Então, hoje eu sou bem tranquila. Tem coisas que eu encontrei muita dificuldade, perguntava para a Aline várias vezes e ela foi uma pessoa, assim, muito bacana, uma professora muito paciente, porque ela, enquanto a gente tinha dúvida, ela não deixou de tirar aquela dúvida. Então, é dedicação. É chegar em casa, estudar mesmo, debruçar nos livros, fazer todos os exercícios, não perder aula e batalhar por estágio, porque consegue. Consegue. Então, eu consegui, outras pessoas vão conseguir também.